oi meus amores trouxe hoje um videozinho pra você aprender a customizar um brinquinho você não está mais usando e eu costumizei este este olha que coisa mais lindinha e vou estar ensinando pra vocês se você quiser aprender continue aqui se não é inscrito se inscreva deixe seu like e não esquece de comentar pra dizer se gostou bom vou deixar videozinho dessa make também do dia a dia bem lindinha porque eu sou dessas gosto de causar bem lindinha e é isso se você gostou dá um joinha pra me ajudar beijo bom meus amores eu vou usar esses dois esmaltes você pode escolher os da sua preferência este é o brinco que eu vou estar customizando do jeitinho vai da sua criatividade bom pois bem eu já customizei um e agora vou customizar o outro vou usar duas cores de esmalte vou usar um rosa da impala e um salmãozinho acho que é do avô se eu não me engano vou começar com a cor salmão no meu brinco branco vou dando pingadinhos mas vai do seu gosto viu galera do jeito que você quiser fazer você não precisa saber desenhar nem nada porque é uma coisa bem facinha do jeitinho que você quiser entende e eu usei essas duas cores porque eu achei são cores bem bonitas mas creio que com o amarelo também ficar bem lindo e vou dando pingadinhos agora eu venho com esse rosa da impala porque são esmaltes que eu não uso assim não sou de usar por isso que estou gastando e vem fazendo tipo um s mas você pode fazer um coração e uma flor que é mais difícil mas assim eu acho mais fácil eu vim com rosa primeiro esse rosão e em seguida eu venho com salmão por cima é isso mesmo por cima porque quando seca fica uma coisa uma cor meninas só vocês fazendo pra ver fica muito lindo não tenha medo de errar porque é o despojado fica muito mais lindo sabe não é aquela coisa marcada entende é e do jeito que você fizer vai ficar lindo porque quando secar você vai ver que é muito lindo a cor ela se mistura e fica muito lindinha tá olha esse já tá seco agora vou esperar esse secar porque quando seca meu amor a cor fica show de bola esse aí tá quase sequinho e vou deixar fotinha para mostrar vocês como ficou tá e aí